Cara, eu já cometi uma gafe aqui, teve um vídeo que eu falei, big caps, eu tava querendo explicar as empresas grandes, blue chips são as maiores empresas da bolsa, são as empresas mais líquidas, as maiores, as empresas mais seguras de se investir, por exemplo, Itaú, WEG, Itaúsa, que mais? Aí tem as que eu não acho que é tão segura assim, mas são blue chips, Vale, Petrobras, outra grande, Ambev, Enge é enorme, NBR é grande, Lojas Rene também dá pra dizer que é grande, né, então essas são chamadas de blue chips, são as empresas com maior valorização de mercado, são as maiores empresas da bolsa de valores, tá? E a gafe que eu tava cometendo, eu tava querendo falar blue chip, eu chamei big caps, por que que eu chamei big caps? Quem vai rir de mim aí, ó, porque tem as small caps, e as small caps são as menores empresas aí da bolsa, que tem valor de mercado de abaixo de 3 bilhões, bilhões, por exemplo, empresas que são, que todo mundo conhece e são small caps, Hering, né, quem não conhece a Hering aí, e Alpargatas, quem aí já comprou um chinelo havaiana, a Alpargatas é que faz a Havaiana, então, é, são empresas aí, tem outras, né, mas aqui só pra dar o exemplo, small caps são empresas abaixo de 3 bilhões, blue chips são as maiores empresas da bolsa. Simplesense, né, o que foi? Que, 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 que. O que é isso?